Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica de um tratamento noturno para cabeleira que você vai ver uma diferença muito boa já na primeira vez que você usar. Ele você prepara um pouquinho antes da aplicação e aplica antes de dormir, deixando assim que ele age durante toda noite, ou seja, enquanto você tira seu sono de beleza, o seu cabelo é restaurado. Isso acontece porque esse tratamento é rico em vitamina A, que mantém a hidratação dentro dos fios, fortalece o fio e evita a queda devido à quebra, quando a quebra do fio ocorre assim, no comprimento e pontas. Ao usar essa misturinha antes de dormir, você consegue evitar que seu cabelo fique quebrando. Também tem muita vitamina D, que auxilia na recuperação dos fios, ou seja, mesmo aqueles fios mais quebradiços, opacos, ressecados, que as pontinhas estão gritando por socorro, vai ser muito bem atendido com essa misturinha. Então se é esse tipo de dica que você gosta e quer ver aqui no canal, já começa me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo e a divulgar o canal. E caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. Para essa misturinha vamos usar um creme de pentear. Eu estou usando esse aqui que é bem baratinho, eu comprei por R$ 5,90 na farmácia, vem 300 ml. Pensa num bichinho bom. Ele já ajuda a melhorar a textura e vitalidade dos fios, deixa macio, nutrido, porque é rico em óleos essenciais. Dele vamos usar uma quantidade suficiente para cobrir as pontas e um pouco do comprimento dos fios. Caso queira aplicar em todo o comprimento é só aumentar a quantidade e usar a quantidade de acordo com o tamanho e quantidade dos seus cabelos. Então você vai usar uma quantidade suficiente para aplicar no comprimento e nas pontas, principalmente nas pontas dos seus fios. Eu vou usar em média duas colheres que para mim já está de bom tamanho é o suficiente. Vamos usar também um produtinho que faz muito bem para os fios e é facilmente encontrado em qualquer farmácia por um preço bem acessível que é a glicerina bidestilada. Ela é altamente emoliente, o que faz com que os fios fiquem muito macios, sedosos. Ela retém a água dentro do fio, ou seja, a hidratação vai ficar mantida dentro do fio por um tempo prolongado e ainda proporciona um brilho incrível a cabeleira. Da glicerina vamos usar uma colher de café ou uma meia tampinha e vamos usar para fechar com chave de ouro o aditil, que é riquíssimo em vitamina A e vitamina D, que hidratam muito o fio, fortalece a fibra, evita quebra, auxilia na recuperação da estrutura dos fios, favorecendo assim o crescimento. Tem ação antioxidante. Com ele vamos deixar os cabelos muito mais fortes, macios, resistentes. Vamos recuperar essas pontinhas secas. Dele vamos usar apenas umas sete gotinhas. Agora misture muito bem. E está prontinha a nossa misturinha. A aplicação deve ser feita nos cabelos secos, antes de você ir dormir. Você vai separar mechas finas e ir aplicando em todo o comprimento e pontas. Caso o comprimento já esteja legal, esteja saudável, brilhoso, você não queira aplicar no comprimento, mas apenas nas pontas, pode fazer também. Aplique bem, separe mechas finas e vá aplicando em todo o comprimento e pontas. Dê bastante atenção para que cada fio seja bem cobertinho. Não precisa emplastar seu cabelo, não. Mas aplique para que você perceba que realmente está cobrindo os seus fios. Feito isso, eu gosto de colocar uma touca de cetim para intensificar ainda mais os efeitos nos cabelos. Pela manhã você pode lavar a cabeleira para remover todo o excesso, caso você tenha um cabelo oleoso. Mas caso tenha um cabelo de normal a seco, nem precisa lavar logo de manhã não, tá bom? Você pode seguir seu dia linda, bela, maravilhosa, com os cabelos mega hidratados, mega cuidados. Realmente fica muito brilhoso, fica muito macio, sedoso e essa hidratação se prolonga nos fios. Conforme você vai usando, você vai percebendo as pontinhas cada vez mais saudáveis, mais brilhosas, com menos pontas duplas, mais recuperado, literalmente as pontinhas ficam chuá, uma delicinha. Gostou da dica? Compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do zap e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto